Se você tem necessidade de carinho, de afeto, significa que você é uma dependente psicológica, não tem nada de autossuficiência psíquica. Isso aí são exigências descabidas, criadas e alimentadas como uma normalidade por uma sociedade que é fundamentada no medo. A necessidade de carinho e afeto é impulso emotivo reativo escapista. É condicionamento de uma mente que é em si mesma insuficiente, que está fundamentada no medo, que é condicionada, condicionada a ter afeto, condicionada a crença de que precisa do afeto, que precisa do carinho, que precisa da validação do outro para se sentir bem. Isso precisa ser visto diretamente. Se você tem a necessidade de afeto, se tem a necessidade de carinho, se tem a necessidade de validação, você vai atrás de circunstâncias, situações e pessoas exigindo que elas te dêem isso. Se elas não te dêem, você alimenta a raiva, o ressentimento, a frustração, a angústia, a solidão. Se eles te derem isso que você acredita que é afeto, que é carinho, que é validação, você passa a ficar dependente dessas pessoas. E aí é prisioneira do medo de perder essas pessoas, essas circunstâncias que passam a ter um fundamento muito grande para o seu irreal equilíbrio psicológico. E se você tem a necessidade de contato humano, de afeto, se você faz do ser humano um modo de escapar da própria insuficiência psicológica, da própria inquietude, dos próprios medos, como que você pode saber o que é liberdade? E se você não sabe o que é liberdade, como você pode saber o que é felicidade? E se você não sabe o que é liberdade e felicidade, como você pode saber o que é amor? Enquanto você vê como real essa ilusória necessidade de ter afeto, de ter carinho e de ter validação de terceiros, você não pode deixar de ser um mendigo psicológico. O ser humano vem reforçando esse ilusório condicionamento da necessidade de afeto, inclusive criando ditados assim, nenhum homem é uma ilha. Quando na realidade, nessa maneira de pensar e de exigir, todo homem acaba funcionando como uma ilha psicológica, num grande mar de insuficiência psicológica, com profundezas de medo.